E aí, todo mundo aqui para o próximo vídeo, estamos no início do episódio 118 da nossa série de Minecraft E hoje vamos, parece que eu estou armado aqui, eu peço uma arma aqui, eu estou armado, não, isso é só torneio de resina Cara, assusta os bandidos, assusta o Kierpern com isso aqui, ó, assusta o Enderman com essa arma aqui Eu peço uma arma, um negócio, perigo, hein, sou um cara do mal aqui, não, sou do bem, sou um cara do bem, sou legal Bom, hoje vamos organizar um pouco, um pouco não, eu pertei organizar tudo, meus itens, vocês falam muito Dudu, Dudu, arruma esses itens, arruma isso Eu já fiz algumas vezes, arrumei já, algumas vezes já peguei, parei, arrumei, ficou tudo lindo, tudo bonito, tudo maravilhoso Na verdade não tudo, mas principalmente o maior inventário, eu já arrumei ele algumas vezes, porém, é incrível Eu organizo o inventário, dá dois segundos, parece que passa um tsunami e esquamba tudo, bagunça tudo E deixo uma bagunça geral no meu inventário de novo, é incrível como eu tenho a incrível capacidade de bagunçar supremamente um inventário Então, dessa vez não vai ser só o inventário, vamos focar mais em organizar os itens, porque eu vou abrir um baú aqui Olha isso aqui, isso não é organização, isso parece que passou um tsunami aqui e botou itens aleatórios aqui Parece que jogou o item no identificador, tá ligado, e bateu os itens e ficou tudo aleatório Que que é isso? Olha só, tá tudo uma bagunça muito grande mesmo Então, eu instalei um novo mod, que é um mod aqui, ó, sensacional que vai fazer a gente poder organizar isso de uma maneira muito melhor Só que pra começar, vamos estar usando madeira, então eu vou ali buscar um pouquinho de madeira Porque aí a gente vai estar fazendo baú, vamos estar fazendo algumas gavetas pra poder organizar tudo isso Então eu vou usar bastante madeira Então bora desmatar, vamos desmatar aqui, desmatar, vou fazer um desmatamento Pega aí, boa! Como é bom ter essa motosserra, hein? Muito bom mesmo Pega aqui Aí, pega mais um pouco, isso aqui eu acho que não é o suficiente ainda, eu vou tentar fazer bastante gavetas Aí tem um mod que eu vou estar usando agora, que ele faz várias gavetas de vários tamanhos, várias coisas diferentes E dá pra fazer algumas gavetas, tipo algumas gavetonas gigantescas que você utiliza nela Dá pra fazer essa gaveta, além de madeira, você utiliza também cerca de quatro baú Então ela fica do tamanho de quatro baú, o negócio fica muito grande São quatro baú a quantidade de espaço que vai ter numa gaveta Então eu vou poder colocar muitos itens Eu vou pegar e fazer gavetas de vários tamanhos Gavetas maiores, eu coloco itens que eu tenho mais em abundância E gavetas menores, eu coloco itens que eu tenho menos Claro, eu não vou fazer uma gaveta gigante pra colocar, digamos, diamante, né? Eu não vou ter tanto diamante, eu não preciso de uma gaveta gigantesca Primeiramente, vamos definir aonde? O meu escritório aqui, ó Que é o do maior empresário aqui, coisa bonita, meu notebook Lembrando, vídeo novo todos os dias, cinco vezes por dia ou mais Se você ainda não sabe, tem vídeo novo Às oito e meia da manhã, às onze e meia da manhã Às duas e meia da tarde, que é essa série Às cinco e meia da tarde e às oito e meia da noite Horário de Brasília, cinco vídeos novos por dia ou mais Então não esqueça, entra no canal todo dia pra você não perder nenhum episódio Porque nem sempre o YouTube manda um vídeo pra todo mundo Então não esqueça, entra no canal todo dia pra não perder nenhum episódio Mas, e se ainda não for inscrito no canal, claro, inscreva-se Bom, eu acho que eu vou fazer por aqui Eu acho que aqui é um bom local Tem que ser um local que seja um acesso rápido Não pode ser uma coisa, sei lá, nessa parede, digamos aqui Porque vai dar muito trabalho, vai ter que estar muito na correria Eu preciso de algum item, tem que subir escada Sobe, sobe, desce, 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 sobe escada Vai dar canseira nas pernas, vai desnutrir, vai cansar o músculo Vai ficar ruim, hein? Então, eu acho que eu vou fazer lá embaixo mesmo Só para o acesso ser mais rápido Aí eu chego aqui, já vou ter tudo As nossas gavetas nessa parede Acho que fica bom Então bora começar a fazer Primeiramente, vamos fazer Refinar isso aqui, né? Vamos refinar essa madeira Refina aí, refina essa outra que eu já tinha Pronto, e vamos começar a fazer baús Vamos lá Vamos fazer alguns baús Baú é assim mesmo, né? Exatamente Fez aí seis baús E essa madeira aqui não dá pra fazer baú ou dá? É, dá pra fazer, mas não quero baú com essa madeira Não, não queria, tá Ah, caramba Agora eu vou ter que ir lá minerar de novo Eu não queria tanto baú, tanto baú não Apesar que eu acho que eu vou usar Porque cada gaveta que você faz Você usa um baú Só que tem gavetas que você pode fazer Em maior tamanho Que você usa mais de um baú Então, acho que eu vou usar Todos esses Onze ou dezesseis ali Quantos que eu fiz? Eu fiz onze, exatamente Acho que eu vou usar todos eles Mas eu vou rapidão lá Olha só Eita, pelo menos você tá pegando o sol na roupa Aqui, secando aqui a roupa Aqui, secando o pano pra limpar o chão Aqui Vamos, vou pular aqui Ó, o parkour aqui Ó, voadora Que voadora é essa? Essa aqui é pra ser um mortal Vai, vai Mortal, vai Ihu Não, não sei o que é mortal Vai aqui, aqui Ó, uiou Mortalzinho Grande porcaria Já estou com fome Eu tenho torrada Não tenho torrada Estou sem alimento, hein Estou sem alimento Deixa eu pegar mais um pouco de madeira E voltar Ó, quem tá ali Ó, quem tá ali Bruxa de 71 Venha cá, sua bruxa chata Venha cá Vamos conversar Venha cá, sua chata Começa a ser chata Errou Errou o feitiço Errou Acerta então aqui, ó Acerta a sua feiticeira do caramba Aqui, aqui, eu aqui Errou de novo Errou de novo Que é a sua tonta Aí é a sua anta Aqui, ó Vem acertar Você é meio anta, viu Errou o feitiço Errou de novo Daqui a pouco você vai se enfeitiçar Que você não acerta o feitiço Acertou Filha da mãe Filha da mãe Vai se ferrar Tomara que você morra Acertou o feitiço Não pode me ver É, bruxa chata Sua chata Ó, explodiu ali Que isso O que foi que aconteceu ali, caramba Eita Não, mas o reator não explodiu, não O que foi que aconteceu aqui, caramba O reator nuclear não explodiu O reator tá aqui Explodiu, não explodiu Eu morri Ai, caramba Morri para a radiação Nossa, tem radiação ali Que perigo Que perigo Tomara que a bruxa morra Morre Morre Tomara que ela morra Tomara que ela morra Pela radiação Vai lá, sua tanta Vai lá Isso, fica lá Fica na radiação Fica aí, sua tonta Fica aí Ela é tão ruim Mas é uma bruxa tão ruim Que nem a radiação mata essa caramba Eita Nois, hein Bom, vamos pegar mais um pouco de madeira Aí eu preciso um pouco mais de madeira clara também Deixa eu pegar essa outra Bom, acho que isso aqui já vai ser o suficiente Pelo menos por enquanto Acho que já é o bastante Para poder fazer Deixa eu pegar mais um pouco aqui também Pega aí Bom, tá ótimo Vamos lá então começar a fazer A nossa organização de itens Que pelo que eu tô pensando É que vai ficar muito legal mesmo Vai ficar tudo assim, ó Bem organizado Pretendo colocar até algumas etiquetas Assim para poder Já saber logo de cara Para não ter que abrir Gaveta por gaveta Para ver o que tem em cada gaveta Já pretendo colocar algumas coisas Para indicar O que tem em cada gaveta Então vamos lá Primeiramente vamos fazer baú Que eu já tenho E está aqui, ó Tem vários e vários modelos Olha só quantos modelos tem aqui Para se fazer Tem até algumas coisas aqui A Store Upgrade Nem sei que negócio é esse aqui Eu vou aprender depois Se alguém souber me dizer O que é esse negócio aqui Já posta nos comentários É um negócio diferenciado aqui Bom, vou fazer o mais simples primeiro Porque vamos começar a aprender A usar o mais simples Bom, temos aqui um gavetão Que no gavetão você utiliza Quatro baús Como eu falei Ok, ó Cabe muita coisa Imagina a capacidade de Que cabe nisso aqui É muito grande Então acho que eu vou fazer Alguns gavetões para guardar Coisas que eu tenho mais Em abundância Aqui na nossa casa Então fazer um gavetão aqui Ah, mas tem que ter a madeira Mais escura Pinheiro não Eu tenho madeira de carvalho Fazer de carvalho mesmo, hein Fazer de carvalho Não vou lá ficar procurando Madeira de pinheiro para fazer Vamos colocar então Madeira de carvalho Refina isso aí Exatamente Vamos colocar aqui Fazendo um X Divide aqui Pronto E colocamos o baú Aqui nos cantos Nessa disposição Vamos estar fazendo Quatro gavetas Perfeito Acho que eu vou fazer Mais depois ainda Vamos ver o que a gente Consegue fazer Com essas quatro gavetas E também vamos ver Como que esse negócio funciona Bom, tá aqui Acho que eu vou colocar As gavetas maiores embaixo Acho que fica bom, né Colocar as maiores aqui embaixo Tá aí, ó Ih, cara Como é que funciona aqui? Ih, funciona Eita Olha só Dá pra colocar ali, ó Como é que pega Eita Ah, você só Ah, que da hora Você não consegue abrir a gaveta Coloca aqui Ele fica mostrando o que você coloca E deve ter um limite De quatro itens Nesse mesmo Acho que eu só posso colocar Até quatro itens Dentro do baú Vamos testar Coloca pedregulho também Pronto Consegui colocar mais alguma coisa Por exemplo, aqui A folha de carvalho Acho que não Ah, sim É limitado Então é uma coisa que serve muito Para organização Posso colocar Muito pedregulho aqui No caso eu coloquei um pack ali Foi tudo Só que eu não consegui ver, né Podia poder ver O que tem dentro Talvez aquele avançado Talvez esse avançado aqui Seja possível Tá vendo o que você tem dentro do baú Que seria mais interessante Olha só isso aqui Compactina Não sei das quantas Que isso, hein Caramba Bom, então Já ficou legal isso aqui Ficou legal Tem todos os itens mostrando aqui Vamos fazer algumas gavetas menores agora Para poder fazer mais bonito negócio Eu vou fazer com essa madeira Também mais clara De eucalipto Só para ser mais diferente Vou pegar e fazer Uma gaveta menor Fazer Essa aqui, ó E essa aqui também é grandona Só que essa aqui é mais compacta Tá, vamos fazer essa aqui Para ver como é que é Ou não tem mais gaveta De uma De um nível só Acho que não tem, né Essa aqui é de dois níveis Dá para ver que é autona Queria colocar algumas de algum nível Só um nível Para ver como é que ia ficar Mas acho que não tem Então bora fazer algumas ali Compactinas É que ela não é tão larga E vamos ver como é que vai ficar Vamos colocar a madeira de Refine isso aqui primeiro Pronto Vamos colocar aqui fazendo um X O meu mouse E mais uma vez Acabou a bateria dele Porque nem sempre ele está bem carregado E acaba acabando A bateria acaba acabando Uma salva de palmas Vai uma Pronto Parabéns para mim Acaba acabando É fantástico Se você quiser ver o mouse Que eu estou usando O mouse sem fio aqui Que daí quando acaba Eu tenho que conectar o fio nele Mas é muito bom Se você quiser uma conferida Estou deixando o link aí na descrição Depois de uma conferida aí Que é um unboxing Bem da hora, né Abriu o pacote dele É um pacote sensacional Cheio das gavetas, né É um pacote de mouse Que vem com várias gavetinhas Super legal Que vale a pena você conferir O link está na descrição Dá uma conferida depois Que vale a pena Vamos lá fazer agora Isso aqui Não, eu quero o compacto Como é que faz o compacto? Ah, o compacto é com laje Exatamente Faz com laje Então eu vou fazer laje Peraí que eu vou fazer laje Dá pra cá, dá pra cá, dá pra cá Não quero isso aqui não Eu quero fazer lajes Colocamos assim É assim Faz aí Eita Pra que tanta laje? Beleza, hein Vai, divide isso aqui Pronto Dividi meio errado Mas tá bom Aí colocamos agora Os baús aqui no canto Pronto Vamos fazer quatro Compacture Picture Dos drags Dos dois por dois Meu inglês é perfection Meu inglês é sensacional Bom, vamos colocar isso ali Pra ver como é que vai ficar Colocar assim, ó Ó, da hora, hein Tá, vamos guardar o quê? Vamos definir agora Como é que a gente vai guardar isso aqui Mas eu queria poder abrir, né Eu pensei que isso aqui ia abrir Seria bem melhor Será que tem algum modelo que abre? Isso aqui é gaveta também? Isso aqui não parece uma gaveta Eu não sei que negócio é isso aqui Bom, vamos fazer isso aqui Vamos colocar os itens Pra ver como é que vai ficar Bom, vou pegar Vou colocar naquelas partes em cima Vou colocar Digamos Tudo que é barra Barra de estanho Vou colocar ali Barra de estanho Barra de cobre Barra de bronze O que mais temos em barra? Barra de ouro Não, isso aqui vai pro cofre Lá aqui Barra de ouro Que vale mais do que dinheiro Maoi Maoi Vamos colocar aqui No cofre Essa barra aqui Tem que botar no cofre Não vai deixar bem guardado Olha lá, olha lá Cadê a... Por que que eu fiz com a barra de ouro? Eu não peguei? Eu não peguei a barra Eu não peguei nada Eu deixei tudo lá, hein Caramba, parabéns pra mim, né Parabéns Aí zumbi Fica aí Sai pra lá Sai pra lá Eu não peguei nada Eu só botei pra baixo Aqui, não peguei nada Vou pegar as barras aqui Essa barra aqui também Barra de ouro Cadê a barra de ouro? Já peguei também Tem mais alguma barra De bronze Eu também já peguei Pega tudo Tem alguma coisa que eu não peguei ainda? Não, acho que eu já peguei tudo Exatamente Tá, vamos começar a colocar ali Tem a barra de ferro ainda Que eu não tenho aqui Depois eu pego ela Então vou começar aqui A organizar Isso aqui pra ficar uma casa Mais bem organizada Como a gente tem muito item Vamos tentar deixar o máximo Organizado possível Pra ficar melhor Pra ficar claro Cada vez melhor Aqui, ó Ostentazão Aqui, ó lá 35 barras de ouro E um único diamante É Da hora Colocamos aqui Coloca isso aqui também Pronto E coloca aqui O stand aqui, ó Aí eu sei Se eu precisar Eu posso pegar um por um, ó Você pode pegar um por um Olha só que legal Posso selecionar aqui Até eu pegar tudo Ou posso pressionar shift E pegar tudo, ó Pressionando shift Eu pego tudo Então você aperta aqui Botão direito do mouse, né? Eu não sei exatamente Se não é um e outro Entendeu? Os botões Se não é um e outro Mas acho que é o direito Que você coloca Eu sou meio perdido Em direita e esquerda Mas o direito que você coloca Você pressionou shift Pressionou, você pega tudo Tinha 32 Pressionou aqui, colocou Deixa eu pressionar aqui, ó Tinha dois, ó E aqui eu tenho um só Você pega um Ou você pode pressionar De uma só vez Você vai pegando um por um Então é um jeito legal, né? Uma organização Bem boa Que você pode ter na sua fazenda Na sua casa Na sua indústria Uma coisa muito legal Isso aí também Aqui tem mais bronze, ó Eu já coloquei bronze Coloca o bronze aí também Posso colocar aqui? Não, eu não quero colocar o bronze aqui Eu quero colocar o bronze Junto com o outro aqui Coloca o bronze aí Coloca isso aqui também Ó, cabe mais de um pack Dá pra ver que eu coloquei Cerca de 66 bloco Barra de bronze E coube tudo ali certinho Bom, aqui nessa parte Vamos pegar a placa de ferro E vamos botar a placa de ferro Nessa parte A placa de ferro Isso aqui é a placa de ferro densa Isso aqui eu nem vou colocar aqui Eu não vou ter estoque de placa de ferro Então nem vou colocar ela aqui O que mais temos aí em placa? Vamos fazer uma organização assim, ó Bonita O pessoal vai dizer assim, ó Nossa, que organização linda Que coisa bonita demais Vamos pegar aqui Placa de cobre também Interessante Placa de bronze Ih, tem mais alguma placa aí? O que mais temos de placa aí? Acho que é isso aí, só Deixa eu ver se no outro baú tem mais alguma placa Bom, acho que é isso aí Vamos colocar ali também Sai daí, zumbi Para de brincar na minha água A água é minha Sai pra lá Sai pra lá, zumbi Isso é chato Vamos colocar aqui o bronze Pronto E o cobre aqui Exatamente E vamos continuar organizando O que temos aqui de bagunça, hein? Eita, que bagunça Que bagunça Eu vou pegar Terra é uma coisa que eu vou botar fora Quem vai guardar terra? Eu vou fazer o que com terra? Que toma terra aí, seus domingos Você fugiu? Fugiu Então vem Vem aqui, ó Morreu Não Foi Foi Já era, já era, já era Então terra aqui, ó Taca no lixo Taca no lixo a terra Taca no lixo a grama também Semente não Pronto Vai pro lixo tudo Vamos deixar assim, ó Nossa casa vai ficar sensacional Depois que isso aqui tudo estiver organizado Vamos lá O que mais? Esse baú aqui que eu tenho aqui guardado Já pega ele aqui Eu vou estar usando daqui a pouco O que mais que a gente pode organizar Nisso ali Tipo Ah, lã Lã É legal colocar ali também Depois eu vou ver onde é que eu vou colocar Lã Eu vou tentar organizar Tipo numa Não meio aleatório Tipo eu tô colocando No caso agora A barra de ferro Eu não vou colocar No meio da barra de ferro Um bloco de lã Não, vou tentar manter o segmento Pra ficar uma coisa bonita Bom, aqui tem madeira já refinada Eu nem tinha visto Refinada não Tem madeira bruta aqui Eu nem tinha visto Bom, carvão Carvão eu tenho Já pega essa terra aqui Já bota na lixeira lá Que nem vou estar usando A vidro Vida interessante Vamos tentar juntar as coisas similares Pra poder colocar as coisas similares Umas próximas das outras Por exemplo Lã azul Lã azul a gente coloca do lado Da lã branca Claro, pra ficar aí Uma coisa organizada Bem organizada E também de fácil acesso De fácil Jeito de encontrar Se eu preciso Eu só vou ali Já tenho todas as coisas Uma próxima na outra Bom, o que mais temos aí Que podemos aí agrupar Digamos assim Deixar próximo Temos aqui a lã cinza também Que é interessante Colocar junto E o que mais temos aí Caramba O que mais eu posso Colocar junto aqui Pra ficar num grupo Assim mais certo A areia A areia acho que é uma coisa Que eu posso ter guardado também A areia é um pouco distante Eu consegui Terra é uma coisa Que eu não vou guardar Porque se eu quiser terra Eu dou dois passos Dois passos Então eu cavoco aqui Onde eu estou E já consigo terra Então não tem por que Eu pegar e ter estoque de terra Não sou tatu Pra ter terra Lã cinza claro Aí ó Beleza Tá tira isso aqui por enquanto Bom, vamos fazer agora Aqui uma gaveta de lã Vou colocar onde? Vou colocar Lã Lã aqui Pode ser nesse primeiro? Não, pega aqui Pega de volta Pega de volta Vou colocar lã aqui Não, esse aqui não está organizado ainda Esse aqui eu coloquei só de demonstração Não está corretamente Nessa gaveta ainda Vou organizar isso aqui Joga tudo aí A lã azul aqui A cinza claro Só que faltou espaço Faltou espaço Mas eu vou colocar mais um de lã Aqui em cima Pra ficar mais organizado Então vamos fazer agora Vamos fazer mais um de lã Eu fiz o de Não, eu fiz o carvalho Exatamente Eu tenho madeira de carvalho? Tenho Já tenho tudo pronto aqui Vamos fazer o X aqui Só quero uma gaveta Apesar que eu vou fazer quatro Cada combinação Cada vez que você coloca Aqui você faz quatro Mas está ótimo Já sobra alguns aí Que eu vou estar usando depois Então fica legal Realmente está ficando muito bem organizado A nossa casa Bom, aqui vai ser colocado o lã também Porque tem muito mais cores de lã Então vai ser colocado o lã Aqui também Apesar que Não curti muito Não curti muito não Ficou meio alto aqui Não me agradou Esse negócio aqui Vou tirar Bom, quebra aí Vamos tentar fazer diferente Vamos tentar tirar a lã daqui Colocar a lã Em painéis melhores Aqui que esses painéis melhores Fica mais bonito Acho que vai mais legal Deixar os maiores somente embaixo Então vamos fazer mais alguns painéis menores Mais compactos De Fazer que cor? Fazer de Desse aqui mesmo Fazer com o de Só fazer laje Laje eu já tenho E o baú não tem mais Tem que fazer mais baú Fazer mais baú aqui Porque não tem mais nada Fazer baú aqui Faz baú Pronto Precisa mais Tem dois Não serve Tem que ter no mínimo quatro E caramba Faltou bloco Faltou bloco Bota esse bloco aqui mesmo Pronto Fez mais baú Divide aqui de novo Mais um baú Faz mais um Aproveitar que eu estou fazendo logo aqui Faz mais um muito bom Opa Bota aqui em cima Pronto Temos aí cinco baús E vamos colocar aqui Fazendo um X É isso? Pronto Aí coloca o baú Do mesmo jeito Não fiz como é que Qual é que eu fiz Não sei mais como é que eu fiz Acho que é esse aqui Que foi que eu fiz Acho que é esse aqui A mesma coisa Colocamos aqui Cada um tem uma capacidade diferente Quanto mais baú você usar Na confecção Mais capacidade De caber coisas Vai ter é claro Pega 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 Bom Vamos colocar aqui Para ver como é que vai ficar É bem melhor Mais legal ainda Eu vou fazer até no final da parede Aqui ó Por enquanto só estou começando Mas olha só que painel bonito Tem mais aqui um painel De itens Pega isso aqui Pega isso aqui Pega isso aqui Pega isso aqui Vamos colocar a lã Aqui Nesses painéis de cá Vai ficar lã Não Depois eu coloco a lã Vai Depois eu coloco ela Deixa eu fazer mais painéis ainda Para deixar o mais organizado possível Vamos fazer mais ainda Para deixar um negócio bem bonito Refine isso aqui Ih caramba Refinei muita madeira Caramba Tenho muita madeira refinada Nesse aqui Cadê os baús Que eu acabei de fazer É que nove baús muito bom Eu pego isso aqui Faz aqui de novo O modo X Pronto E coloca o baú De novo aqui Olha só como está ficando legal Nessa organização Está ficando muito bom mesmo Vamos instalar isso aqui também Vamos instalando Vamos deixando o negócio Cada vez melhor Olha só Nessa casa vai ficar tipo Super mega Hiper Organizada Aqui E aqui Boa Aqui E aqui também Essa tocha vai sair daqui Vai ser colocada mais aqui ainda E aqui nesse canto Não, não Não coloca a tocha aqui não Aqui vai ficar lã A lã aqui Lã aqui Cadê as outras lãs Isso aqui também Tem mais lã ainda Cadê a outra Lã assim já claro Vai ficar todas aqui Se eu precisar eu pego Só uma coisa que seria muito interessante Essa ideia é ver A quantidade de item Eu não consigo ver Eu não consigo acessar aqui Para ver Quantas coisas eu tenho de cada item Mas é bom que eu posso estar pegando Só chegando aqui Só pressionando eu pego tudo Pego um por um Ou se eu quiser eu pego tudo também Que é uma coisa muito interessante Bom, vamos continuar aqui Agrupando os itens Para ver como é que fica melhor Bom, tubo de transporte Isso aqui seria legal Fazer aí um baú de tubo de transporte Uma gaveta Acho que seria bom, hein Tem muito tubo de transporte De madeira Vamos colocar numa gaveta Debaixo Na gaveta de baixo Cabe mais coisa Vamos colocar nela Acho que eu vou fazer uma gaveta aqui Colocar isso aqui também Colocar aqui, ó Aqui no canto mesmo Não, não Bota isso aqui não Peraí, peraí Vamos colocar Aonde? Eu quero deixar o tipo Uma coisa organizada Que fique de fácil acesso Uma coisa bem organizada mesmo Então eu vou fazendo aos pouquinhos Fazer o nosso painel organizado aqui Que vai ficar bem legal mesmo Bom, esses itens vão todos sair daqui Então eu vou colocar nessa parte mesmo Tubo de transporte Não, não Coloca aí Dá para colocar tudo num só Ih, cabe muita coisa, ó Colocar tudo num só Todos que são iguais Ficou tudo aqui Muito bom Eu vou colocar cabos num também Mas vou finalizando Esse episódio por aqui Se você gostou E se quiser que acede com isso aí Todo dia no canal Não esqueça de compartilhar esse vídeo De adicionar os favoritos E também Dá seu gostei aqui no vídeo Então Faça isso Confira aí na descrição do vídeo A playlist Confira os outros episódios Também confira aí o vídeo aí Do mouse Que vale a pena Tá aí na descrição Muito melhor para assistir O download desse mod Você encontra na descrição do vídeo Então é isso aí E tchau 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 Tchau